Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Motei22, vou estar ensinando para vocês a como ativar e desativar o recurso de alerta de terremotos. O que esse recurso faz? Ele te alerta quando tiver um terremoto chegando próximo e ele vai te mostrar mais ou menos a magnitude do terremoto e a distância mais ou menos do local, se você está. Esse modo eu acho que não é muito usado no Brasil, porque aqui no Brasil basicamente não tem terremoto, mas se você viajar para um país que tem muito terremoto, ele vai ser muito utilizado esse recurso, pode ser que salve sua vida, então é melhor deixar ele ativado, porque ele não vai custar nada para você, você vai clicar em configurações, depois você vai rolar para baixo e vai vir aqui em segurança e emergência, depois você vai vir aqui em alerta de terremoto, se você deixar desativado, se a função não funciona mais, se deixar ativado, ela vai funcionar. Deixa eu demonstrar aqui para vocês uma demasticação, né? Demasticação de situação de terremoto. Imaginem tudo de 6,1 a 16,2 de distância, né? Abaixar, proteger e segurá-la. Essa, no caso, seria uma situação de emergência, né? Onde ele iria te alertar, né? Um terremoto de 6, monta alguma coisa, né? Na escala deles, né? E, no caso, ele vai demonstrar para vocês o que fazer, né? No caso aqui, nessa atuação, ele demonstra para você se agachar e ficar debaixo de uma mesa, né? Para se proteger, né? Mas vai depender muito da localização que você está, onde você está no ambiente, né? Porque talvez seja melhor você sair fora da casa, né? Se estiver dentro de uma casa, né? Mas eu gosto que você tem que ver isso direitinho, a situação onde você está. Mas é basicamente isso. Deixa eu te dar aí. Só do vídeo, deixa eu te gostei, compartilhe, inscreva-se e mais de sininho para não perder meus vídeos. Obrigado a todos vocês, todos os incríveis. Então, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho